Olá, muito bom dia, já está no ar o seu Rota Cidadã, o 9-0. Muito obrigado, Estado do Pará, ao Brasil e ao mundo que nos acompanha através do canal do YouTube. Você que é do YouTube, está chegando agora, esse é o seu Rota Cidadã, o 9-0. Muito obrigado, são 45 milhões de visualizações, 145 mil inscritos, o seu Rota Cidadã, o 9-0. Já vamos completar 16 anos, o programa está bom demais e você vai ver no programa de hoje. Eles ainda tentam ir para essa razão agora, mais uma vez, Capitão Hugo, mais uma vez, né, chegando aqui, neste lugar, aqui nessa ponte, onde vocês têm feito um trabalho intenso. Eu já tenho acompanhado várias vezes, mas eles insistem em vir para cá e o resultado está aí, né. Isso, Tony, mais uma vez denúncia de tráfico aqui. Nós já pegamos um tráfico da vez passada aqui com esse elemento aqui, né, e a denúncia novamente com ele. Os traficantes tentam dominar aqui essa área do imóveis do Baixado do Zico, mas aqui não vão conseguir, não. A polícia militar está a trazer a paz social aos cidadãos de bem. Aqui é sexto batalhão, aqui não. Tu meteu o bicho aonde? Na Farma Vida. Na Farma Vida. Tu e o Cleito. Quanto tempo faz isso? Aí essa arma era dele. Foi quando esse aí, lembra? Ficou uns três meses atrás, assim, por aí. É? O Cleito é aquele que tem o pé queimado? Não. Ele é um baixinho branquinho, ele. Um baixinho branquinho. Tenta, uma tapada na perna aqui. Vocês fizeram assalto lá na Farma Vida, ali, aqui da... Foi. Qual foi a Farma Vida? Aqui da cidade nova, senhor. Foi. No município de Abaia, Tetuba, 12 mandados de busca e apreensão em decorrência de investigações de homicídios, roubos e tráficos de drogas que ocorreram no último final de semana. A operação se deu com apoio da Polícia Militar, do órgão NAI e DEAN e de cinco delegacias da região do Baixo Tocantins. Viu aí? Está imperdível o programa. Preste atenção. Já vamos comemorar já 16 anos do seu rota. Logo agora no começo do ano, acho que em março, não é isso? Agora 8 de março, é isso? Vamos comemorar 16 anos. Mas nós vamos voltar agora a uma história que as pessoas pediram muito. Foi exatamente há 14 anos atrás. O repórter era o Paulo Moraes. Mas preste atenção, você tem visto que tem muitos golpes na rede social, muitos golpes na internet, né? Você vai ver que o marinheiro aí, que não era o poupai não, tá? Ele fez um curso através da internet, recebeu o fardamento de militar. Essa história, só o Paulinho Moraes que vai contar pra gente e você vai ver agora. Veja. Policiais Militares da Quinta Zepal, comandados pelo Major Lamego, efetuaram a prisão em flagrante de homem que estaria com documentos falsos em uma concessionária na BR-316. Nós já estamos chegando aqui na seccional Marambaia para acompanhar e você confere tudo aqui na tela do Rota. Vamos lá. Os policiais aqui da Quinta Zepal chegaram até este homem aqui. O nome dele é Comandante Souza. Ele estaria comprando... Quantos carros eram lá na concessionária? Eu não ia comprar. Eu ia apenas... O sargento Pimentel foi que mandou eu comprar e ele ia mandar, ele ia dar o depósito. Era uma captiva, um vecto, meu nome da Iberiva. Tu és da Marinha Mercante? Até agora eu descobri que era falsa minha identidade. Eu fiz um concurso online, aí eu comecei a fazer, aí quando foi com dois meses eu peguei para... Aí foi lá e disse assim... Nunca gueja, nunca gueja. Parabéns, você passou na Marinha do Brasil. Aí eu peguei, eles mandaram a roupa pra mim através... Em casa aí, mandaram a roupa pra mim. Ah tá, já tinhas até nome de Comandante, mas é tudo falso? Era uma farsa. Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, a camisa que chegou pelo... Foi pelo correio que chegou? Foi. Mas tu não fizeste nem uma prova prática, um apoio, assim, não fizeste nadinha. Chegaste logo lá, trajaste e foste logo comprar o carro, de início logo. Não. Você recebeu seu salário desse mês? Não. Essa história tá desde ontem. Ele foi fazer o cadastro na Eurocard, na BR, informando lá pros vendedores que a Marinha do Brasil que ia arcar com a despesa dos automóveis. Ele mencionou em três, mas são quatro carros. São quatro carros que em torno, no final disso daí, dá em torno de 250 a 300 mil. Tudo foi hoje, né? Ao mesmo tempo, alguém lá da Eurocard ligou pra Marinha, informando dessa situação. O comandante lá da Marinha, da Marinha, mandou os agentes de informação deles pra comprovar o fato. E o que foi feito hoje. Aí chegaram na Eurocard e esse cidadão estava fardado, trajado com um marinheiro que não é da Marinha pra justamente aplicar o golpe. Ele tá com uma documentação falsa da Marinha, que já foi comprovado pelos agentes de formação da Marinha. A documentação toda é falsa. A carteira de trabalho também é falsa. Será que ele tá com comprovante? Ele ia fazer financiado ou ia pagar visto? Ainda tava em negociação. A grande questão disso daí é que os carros já estavam reservados pra eles. O comandante Souza, como ele disse, né? Se identificou lá na Eurocard que ele era o comandante Souza. Vou pegar aqui, ó. Tem um carimbo aqui, ó. Marinha do Brasil, Sargento Pimentel. O Sargento deve ter ganhado na Mega Sena pra comprar quatro carros. Conta qual é o valor final desses quatro carros? De 250 a 300 mil. Aí, ó. Aí, a continência do comandante Souza aqui da Marinha. Viu aí? O que é inocência, né? Ele teria que ser esperto demais pra ter enganado a polícia. Coisa que não conseguiu. Mas a polícia ficou assim, meio desconfiada. Primeiro, o cara faz um curso pra Marinha, não faz nenhuma preparação física. Ele tinha a mínima noção do que que era ser. Principalmente, você tem que ter que seguir uma carreira militar, qualquer órgão desse, pra chegar a comandante. Nem todos chegam. O cara chegou a comandante da Marinha. Você viu a história desse coitado aí? Aí, o Sargento deu ordem para o comandante. E comprar quatro carros em uma loja de venda de veículos, né? Basicamente, que o proprietário desconfiou, ligou para a Marinha, a Marinha acionou a polícia, foi lá para o Serviço de Inteligência e levaram esse coitado para a delegacia. Estava lá, completamente traje, bacana, fardado de marinheiro, né? E, na realidade, ele caiu, foi num ponto. Coitado, né? Deve ter gastado um dinheirinho para fazer esse curso. Tem tanto pilantra nesse mundo que eu vou lhe contar. E, olha só, por falar em pilantragem, o Major Jandir e a guarnição lá de Viseu receberam informação que, numa estrada, num município lá, no povoado, estaria um cara praticando assaltos. Ele preparou a equipe e falou, vamos entrar em campo e vamos prender esse cara. E nós vamos acompanhar agora, com exclusividade, aqui no Rota Cidadã 190. Veja. Pegaram um dos acusados de praticar, da prática de assaltos na região, né? Inclusive, esse aí já tem a acusação de assaltar uma farmácia. A polícia encontrou celulares, objetos roubados. Ele foi preso, mas a polícia ainda identificou mais três elementos. E logo, logo, toda a equipe do Major Jandir está fazendo um excelente trabalho aí na região nordeste do estado, nessa área de Viseu. E aí Música Tu meteu o bicho aonde? Na Farma Vida Na Farma Vida? Tu e o Cleito Quanto tempo é isso? Essa arma era dele Eu fui uns 3 meses atrás O Cleito é aquele que tem o pé queimado? Não, ele é um baixinho branquinho Um baixinho branquinho Vocês fizeram assalto lá Na Farma Vida Qual foi a Farma Vida? Aqui na Cidade Nova Levaram quanto ainda? Nós só pegamos dois telefones Dois atendentes Dois telefones Um da menina e um do rapaz Nunca foi preso por isso? Não Nunca tinha caído? Para a verdade não, né cara? Aí depois disso tu meteu o bicho aonde de novo? Não, depois eu parei Porque eu fiquei com medo Eu parei Fiquei em casa Fiquei guardando Fiquei Fiquei procurando a vida da minha mãe Porque o negócio aí é meio ruim, entendeu? É negócio sério Viu a história? Pegaram um dos acusados de praticar Da prática de assaltos na região, né? Inclusive esse aí Já tem a acusação de assaltar uma farmácia A polícia encontrou celulares Objetos roubados Ele foi preso Mas a polícia identificou mais três elementos E logo, logo Toda a equipe do Major Jandir Está fazendo um excelente trabalho Aí na região nordeste do estado Nessa área de Viseu É Em fronteira com o Maranhão, né? Você tem acompanhado muitas operações De tráfico de tropecentes Que comanda isso tudo O batalhão É o Coronel Adalto Um grande abraço ao Coronel Adalto Tem também matéria de Salinas Daqui a pouco com o Tenente Jorge Mas parabéns aí Ao Major Jandir Está De forma competente Eu conheço desde quando ele era aspirante De forma competente Combateu a criminalidade Aí na divisa do estado do Pará Com o Maranhão Mas eu vou pro intervalo Então sai daí que eu volto já, hein? Já pensou em economizar até 90% na sua conta de luz? Gere sua própria energia E ainda compartilhe com outras unidades Aqui na Cobersol Somos especialistas na tecnologia MLPE A base dos microinversores E nossos equipamentos e materiais são de primeira linha Maior garantia Eficiência e tecnologia do mercado fotovoltaico Chegou a hora de transformar os seus planos em realidade Com soluções de financiamento sob medida pra você E tem mais A Cobersol tem parceria com diversos bancos Em especial com o Banpará Pra você pensionista, aposentado e funcionário público Muito bom, né? Clique no Saiba Mais e fale com nossos consultores Cobersol Por que pagar se você pode gerar? Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba Aqui você encontra os melhores sushis Pratos quentes E lógico, as tradicionais chapas Vim provar o sabor do sushi Metrópole Duas unidades em Anandewa Cidade Nova 4, SN3 com a WE28 E na Arteiral 18 Ligue 989713908 e faça seu pedido Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba Deixa eu te apresentar o Grupo Mega Seguros Afinal de contas, ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Contrate ou renove o seu seguro com o Grupo Mega Seguros Faça com quem entende Estamos corretores especializados em seguros de automóvel Empresarial, vida, garantia, previdência, consórcios Entre outros tipos de seguro Entre em contato com a gente Afinal, ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Atenção, servidor do Estado Preste atenção no que eu vou lhe falar, tá? Aposentado do INSS Você tem onde resolver o seu problema financeiro? Aqui Aqui, eu mostro aqui o prédio Aqui Edifício Palácio do Rádio Então você que se enquadra nessa função Vem aqui, eu vou entrar aqui na Paracred Essa empresa, eu confio Essa eu assino embaixo Vamos entrar aqui, tá todo mundo trabalhando Vamos lá, vamos entrar aqui Olha, tá entrando aqui Oi, Alain, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Muito bem Obrigado a vocês Até porque é importante a gente fazer essa participação E ir em loco Aqui no Edifício Palácio do Rádio Por quê? Porque você que é Precima atenção É você do Estado É isso? Funcionário do Estado Estado público efetivo do Estado Aposentado do INSS Bem, servidor público estadual Aposentado e pensionista do INSS Aqui nós temos um empréstimo consignado Com as melhores taxas Com as melhores condições do mercado E com uma estrutura excelente E com uma equipe de qualidade Para melhor atendê-lo Mexeu, liberou, aprovou A granta na sua conta Para a crédito Um abraço É isso que eu convivo, hein? E já estamos de volta com o seu Rota Cidadã 190 Preste atenção Vamos agora até a Baetetuba O delegado Henderson Acompanhou e coordenou uma operação É no Baixo Tocantins, é essa? Operação A Baetetuba É aquela região ali Então vamos para a Baetetuba agora Que é uma mega operação Mandado de prisão Busca e apreensão Tem muita coisa Uma fascina geral E você vai ver a partir de agora Veja No município de Abaço A Baetetuba Doze mandados de busca e apreensão Em decorrência De investigações de homicídios Roubos e tráficos de drogas Que ocorreram no último final de semana A operação se deu com apoio Da Polícia Militar Do órgão NAI E DEAN E de cinco delegacias Da região do Baixo Tocantins A Baixo Tocantins Viu aí a operação? Dois foram presos Agora a polícia encontrou Maconha, cocaína, pasta base É êxtase Tudo, tudo Clínica geral desses caras Isso aconteceu no final de semana passado Tá certo? Onde houve umas alterações lá Pessoas foram balhadas Tem uma história terrível Daquela região de Abaço Tocantins E a polícia foi para lá E saiu quebrando essa operação todinha Parabéns ao delegado Henderson Estava na entorpecente Agora está cuidando dessa região toda Isso é muito bom Parabéns à Polícia Civil Polícia Militar Foi Polícia Militar Polícia Civil O que mais tem? Outros órgãos da Segurança Pública Estiveram acompanhando esta operação Tiraram de circulação Esses vagabundos Pois muito bem Pois muito bem Pois muito bem Vamos direto agora Mãe do Rio Onde a polícia logicamente Está no combate à criminalidade E nós vamos acompanhar com exclusividade Tudo aqui no seu Rota Cidadã Posta Há cerca de dois meses A equipe da Polícia Civil De Mãe do Rio Tomou conhecimento Através De denúncias De tráfico Que estaria ocorrendo No bairro Novo Horizonte Onde O indivíduo De prenome Marrone Estaria comercializando Drogas no local Diante Da informação A equipe Iniciou Invertigações E Campanas Onde foi observado O fluxo De vários usuários Que frequentam A residência A equipe de Polícia Civil Em conjunto com As guarnições Da Polícia Militar De Mãe do Rio Deslocaram-se Até o endereço E encontraram Marrone Não cantando E sim Vendendo droga Está aí ó Seu guarda Eu não sou vagabundo Nem sou delinquente Sou um cara carente Viu aí? É Pegaram o marrone É Pegaram o marrone Cocaína Maconha Pasta base Raspa de chifre Código de barra vencido Pegaram ele com tudo isso O delegado Reiros Estava comandando a operação E logicamente E foi responder Pelo artigo 33 Que é tráfico De entorpecentes Parabéns à polícia Que continua no combate Mãe do Rio, né? Bacana Um abraço Meus amigos De Mãe do Rio Eu vou tomar uma água, tá? Não sai daí Que eu volto já Hum Já pensou em economizar até 90% na sua conta de luz? Gere sua própria energia e ainda compartilhe com outras unidades Aqui na Cobersol somos especialistas na tecnologia MLPE A base dos microinversores E nossos equipamentos e materiais são de primeira linha Maior garantia, eficiência e tecnologia do mercado fotovoltaico Chegou a hora de transformar os seus planos em realidade Com soluções de financiamento sob medida pra você E tem mais A Cobersol tem parceria com diversos bancos Em especial com o Bampará Pra você pensionista, aposentado e funcionário público Muito bom, né? Clique no Saiba Mais e fale com nossos consultores Cobersol Por que pagar se você pode gerar? Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa do sushi Ayakissoba Aqui você encontra os melhores sushis Pratos quentes E lógico As tradicionais chapas Vim provar o sabor do sushi Metrópole Duas unidades em Anandewa Cidade Nova 4 SN3 Com a WE28 E na Arterial 18 Ligue 989713908 E faça seu pedido Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa do sushi Ayakissoba Deixa eu te apresentar o Grupo Mega Seguros Afinal de contas, ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Contrate ou renove o seu seguro com o Grupo Mega Seguros Faça com que entende Temos corretores especializados em seguros de automóvel Empresarial, Vida, Garantia, Previdência Consórcios, entre outros tipos de seguro Entre em contato com a gente Afinal, ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Atenção servidor do Estado Preste atenção no que eu vou lhe falar Aposentado do INSS Você tem onde resolver o seu problema financeiro Aqui Mostra aqui o prédio Aqui Edifício Palácio do Rádio Então você que se enquadra nessa função Vem aqui Eu vou entrar aqui na Paracred Essa empresa Eu confio Essa eu assino embaixo Vamos entrar aqui Está todo mundo trabalhando Vamos entrar aqui Estou entrando aqui Oi Alain, tudo bem meu amigo? Como é que vai? Muito bem Obrigado a vocês Até porque É importante a gente fazer essa participação E em loco Aqui no Edifício Palácio do Rádio Por quê? Porque você que é Preto minha atenção É você do Estado É isso? Funcionário do Estado Estado público efetivo do Estado Aposentado do INSS Bem servidor público estadual Aposentado e pensionista do INSS Aqui nós temos um empréstimo consignado Com as melhores taxas Com as melhores condições do mercado E com uma estrutura excelente E com uma equipe de qualidade Para melhor atendê-lo Mexeu Liberou Aprovou A grana está na sua conta Para a crédito Um abraço Eu confio Já voltamos rapidinho Percebeu bem? Então agora Já estamos vendo Uma circulada Pelo nordeste do Estado Ali pela BR-010 Também Mãe do Rio E agora Vamos até o Marajó Parabéns Olha O trabalho do Coronel Josimar E seus comandados É cachoeira do Ararigo Nós vamos para lá agora Pois é Pertence ao Marajó E logicamente Também quem comanda É o Coronel Josimar Fazendo um excelente trabalho Em todo o Marajó E nós vamos ver Porque a polícia vai atrás De um traficante Bora ver se consegue prender Vai Estamos aqui no município De Cachoeira do Arari Uma operação Com a Polícia Militar E a Polícia Civil Polícia Militar Comando do Coronel Josimar Comando do CPR Resumente do Coronel Cristine Comando do 8º Batalhão E fiscalização em bares Aqui na festividade São Sebastião Nos deparamos Com esses quatro elementos Em posse Desses torpecintes 38 papelotes De substância análoga A ocaína 42 papelotes De substância análoga A óxia Mais uma contínua de dinheiro Mais uma bolsa de transporte Para transportar a droga E fizemos abordagens Esses quatro elementos Onde de imediato Foram conduzidos Aqui para Depol E apresentados aqui Pelo responsável Delegado Arthur Para serem feitos Os procedimentos cabidos Ressaltando que A AGUs Tanto da Polícia Militar Como da Civil Estão diuturnamente Nas ruas Tanto no São Sebastião A festividade que está ocorrendo Aqui na município de Cachoeira do Arari Combatendo a Criminalidade Viu aí Pegaram num barzinho lá Bacana É O bar é o point O point da droga Aí a polícia pegou lá o quarto E tirou de circulação Foram todos para a cadeia Para responder Esta bronca aí Parabéns Com a Ana Josimar E a todos os seus comandados Toda matéria que tiver Pode mandar Que a gente vai ter o maior prazer De divulgar O seu trabalho Que é de exclusividade Com excelência Agora preste bem atenção Numa história Que eu vou contar Se eu não me engano A delegada Henrique Se eu não me engano Que está em Galapéa Sul Agora preste bem atenção A história que você vai ver agora Tem um senhor Já de idade Que mora numa casa sozinho Tem parentes por lá Sobrinhos Netos E tem um vagabundo Tem um vagabundo Que já está com o código de barra vencido Que já deveria estar Na audiência de custódia Lá no Capirono Entendeu Porque aí não volta mais Para encher o saco Toda vez ele invade A casa desse homem Ele invade a casa Veja as imagens aí E dessa vez O subrinho chegou lá E viu ele Ele completamente drogado Curtindo a toda Vibe É até bonitinho Tava com um pedaço de pau Na mão Para querer espancar o garoto E o tiozinho também Ameaçava Como se ele fosse dono da casa Ele invade toda vez Essa casa Aí chamaram a polícia Ele virou no cavalo do cão Resolveu dar paulada Nos policiais O policial viu que Que ele era muito violento E que já tem passagem pela blusa Pou Deram um sossego alinhão nele E ele foi parar Como é o nome do sargento lá Sargento Carrera Sargento Carrera Parabéns sargento Carrera Esse elemento Peraí que o senhor errou o tiro Ele tá já todo Ai costurado no hospital Ainda vai dar trabalho no hospital É Daqui a pouco ele foge do hospital Que vai atrás de droga E esse senhor sofrendo sempre assim Pô quem tem que dar um jeito nisso O cara já tá com o código de barra vencido Já tem assaltos em outras regiões aí Que eu fiquei sabendo Belém, Mãe do Rio Vários lugares aí na região Santa Maria O cara já praticou assaltos Em Maracanã Toda essa região Em volta de Garapé-Sul Eu acho Que pra ele Game over Acabou o jogo pra ele Ah, ela vai pro inferno Quase vai Bateu na trave Mas quem sabe na próxima, né O povo de Garapé-Sul Se livre Parabéns, delegado Toda a sua equipe O sargento Carrera já prendeu ele O sargento Carrera já prendeu ele Se eu não me engano Foi 13 ou 14 vezes Ah, dias de custódia Por isso que eu confio muito Na audiência de custódia Lá de barra Lá não tem esse negócio Ah, não É real primário Não sei o que Já foi preso 30 vezes Ah, até liberdade Não Lá não É uma vez só Fim de papo Quem me ouve Acaba o jogo pra ele Hum, eu acho que eu vou tomar uma água Ou um café, né Eu vou tomar um café Eu saio daí Que já já eu volto Hum Já pensou em economizar Até 90% Na sua conta de luz? Gere sua própria energia E ainda compartilhe Com outras unidades Aqui na Cobersol Somos especialistas na tecnologia MLPE A base dos microinversores E nossos equipamentos e materiais São de primeira linha Maior garantia, eficiência e tecnologia do mercado fotovoltaico Chegou a hora de transformar os seus planos em realidade Com soluções de financiamento sob medida pra você E tem mais A Cobersol tem parceria com diversos bancos Em especial com o Bampará Pra você pensionista, aposentado e funcionário público Muito bom, né? Clique no Saiba Mais e fale com nossos consultores Cobersol, por que pagar se você pode gerar? Sushi Metrópole Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba Aqui você encontra os melhores sushis Pratos quentes E lógico, as tradicionais chapas Vim provar o sabor do sushi metrópole Duas unidades em Anandewa Cidade Nova 4 SN3 Com a WE28 E na Arteiral 18 Ligue 989713908 E faça seu pedido Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba Deixa eu te apresentar o Grupo Mega Seguros Afinal de contas, ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Contrate ou renove o seu seguro com o Grupo Mega Seguros Faça com quem entende Temos corretores especializados em seguros de automóvel Empresarial Vida Garantia Previdência Consórcios Entre outros tipos de seguro Entre em contato com a gente Afinal, ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Atenção servidor do Estado Preste atenção no que eu vou lhe falar Aposentado do INSS Você tem onde resolver o seu problema financeiro? Aqui Aqui, mostra aqui o prédio Aqui Edifício Palácio do Rádio Então você que se enquadra nessa função Vem aqui, eu vou entrar aqui na Paracrede Essa empresa, eu confio Essa eu assino embaixo Vamos entrar aqui, está todo mundo trabalhando Vamos entrar aqui Eu estou entrando aqui Oi Alain, tudo bem meu amigo? Como é que vai? Seja muito bem Obrigado a vocês Até porque é importante a gente fazer essa participação E inloco aqui no Edifício Palácio do Rádio Por quê? Porque você que é Preste atenção É você do Estado É isso? Funcionário do Estado Estado público e efetivo do Estado Aposentado do INSS Bem servidor público estadual Aposentado e pensionista do INSS Aqui nós temos um empréstimo consignado Com as melhores taxas Com as melhores condições do mercado E com uma estrutura excelente E com uma equipe de qualidade Para melhor atendê-lo Mexeu, liberou, aprovou A granta na sua conta Paracrede Um abraço E já estamos de volta No seu Rota Cidadão 90, muito obrigado A quantos de vocês estão ligados Olha, meus parabéns Olha, vamos completar 16 anos É em março, né? Em março vamos completar 16 anos Se Deus quiser Faremos um evento Vamos comemorar com as pessoas É dar aquele diploma Que a gente costuma dar Para todos esses que se destacam Nas suas profissões Na área de segurança pública Bem claro Bem claro Na área de segurança pública Nós vamos até onde agora, hein? Moaná não Moanjú Já viemos para o lado de cá Agora é para o lado do Mojú A terra do meu grande amigo Irã Lima Grande abraço, Irã Lima Deputado estadual, Irã Lima Na área do Mojú É o seguinte O coronel Ripon Que está comandando as operações lá Vai tirar Está de vagabundo Foram várias operações Simultaneamente Nós vamos acompanhar a parte De todo esse trabalho Parabéns à Polícia Militar Que está aí no Mojú Veja A operação começou Os miliciais militares aqui Saindo da frente Da delegacia de Mojú Aqui é o Tenente Paranense Tenente, mais uma missão Combate a criminalidade forte Aqui no município de Mojú Exatamente Estamos saindo para a operação Agora exatamente aí 5 e meia da manhã Para dar início Vários companheiros de prisão No município de Mojú Várias viaturas estão empregadas Secretaria de Segurança Pública Do município Polícia Civil A integração dos órgãos Agora vamos colher os produtos E dar uma segurança Para o município de Mojú Bora para a missão O primeiro endereço É aqui próximo Isso é na Rua Liderança É o bairro Liderança Aqui no município de Mojú É uma envolvida aí Com prática de extorsão No município Está com mandado de prisão É aberto A gente vai verificar Se ela encontra-se na residência São vários mandados A serem cumpridos Nessa operação? Exatamente Estartamos a operação aí Com nove mandados de prisão E mais três discos de denúncias Para serem averiguados Aí nesta madrugada Olha, já estamos chegando Aqui no primeiro endereço É bem próximo ao centro De Mojú Já saída Praticamente do centro Entrada Periferia aqui de Mojú E os policiais Nesta primeira etapa Da operação Espartos Bora para a missão Que você acompanha Com exclusividade No seu rota cidadã 190 A bordagem sendo feita Aqui os policiais Em guarda Aqui na área Outros policiais Seguindo ali Comprimento de mandato E segue aqui A operação Espartos Com os policiais militares Nessa operação E união Com as demais forças de segurança Polícia civil Guarda municipal Cumprindo mandados De busca Apriação Mandados de prisão Aqui também Em várias residências E a gente acompanhando Então a gente vê O apoio Da população As crianças Se inspirando Inclusive no trabalho Da polícia militar Os idosos Mesmo cedo Aplaudindo a viatura Passando Isso motiva? Não motiva? Com certeza Motiva O cidadão de bem Com certeza Ele apoia O nosso trabalho Isso nos motiva E continuaremos Com afinco Com o intuito De proporcionar Que a cidade de Mojô Está sob o comando Do tenente Coronel Hilton Mais segurança Para a população Que tanto merece Uma vida tranquila Em paz A Secretaria A Secretaria de Segurança Ela está aí Para dar apoio Às forças de segurança Pública Tanto às estaduais Como às municipais E até mesmo Às outras forças As forças federais Uma Secretaria Sempre tem feito isso Entendeu? Nós temos os órgãos Da Guarda Municipal Do Departamento Municipal De Trânsito Que trabalham Em conjunto Integrado Com todos Os outros órgãos De segurança Polícia militar Polícia civil Corpo de bombeiros Então nós estamos aí Para dar esse total apoio Parabéns à tropa de fontura Aí do Mojô O Coronel Hilton E o tenente paraense Todos na missão Empenhados nessa missão Maravilhosa Que é tirar Essa vagabundagem E enche o saco Do contribuinte Enche o saco Do trabalhador Assalta Ou rouba Vende torpecente É, tem que socar Na cadeira Na dúvida Ah, você não vai Mander a tua bronca Para lá Entendeu? Eu vou tomar uma água Tá? Não sai daí Que eu volto já Já pensou em economizar Até 90% Na sua conta de luz? Gere sua própria energia E ainda compartilhe Com outras unidades Aqui na Cobersol Somos especialistas Na tecnologia MLPE A base dos microinversores E nossos equipamentos E materiais São de primeira linha Maior garantia Eficiência E tecnologia Do mercado fotovoltaico Chegou a hora De transformar Os seus planos Em realidade Com soluções De financiamento Sob medida Para você E tem mais A Cobersol Tem parceria Com diversos bancos Em especial Com o Bom Pará Para você Pensionista Aposentado E funcionário público Muito bom, né? Clique no Saiba Mais E fale com nossos consultores Cobersol Por que pagar Se você pode gerar? Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa Do sushi A yakisoba Aqui você encontra Os melhores sushis Pratos quentes E lógico As tradicionais chapas Vim provar o sabor Do sushi Metrópole Duas unidades Em Anandewa Cidade Nova 4 SN3 Com a WE28 E na Arteiral 18 Ligue 989713908 E faça seu pedido Sushi Metrópole O melhor da comida japonesa Do sushi A yakisoba Deixa eu te apresentar O Grupo Mega Seguros Afinal de contas Ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Contrate ou renove o seu seguro Com o Grupo Mega Seguros Faça com que entende Temos corretores especializados Em seguros de automóvel Empresarial Vida Garantia Previdência Consórcios Entre outros tipos de seguro Entre em contato com a gente Afinal Ninguém pode prever o futuro Mas nós podemos protegê-lo Atenção servidor do Estado Preste atenção no que eu vou lhe falar Aposentado do INSS Você tem onde resolver o seu problema financeiro Aqui Mostra aqui o prédio Aqui Edifício Palácio do Rádio Então você que se enquadra nessa função Vem aqui Eu vou entrar aqui na Paracred Essa empresa Eu confio Essa eu assino embaixo Vamos entrar aqui Está todo mundo trabalhando Vamos entrar aqui Estou entrando aqui Oi Alain Tudo bem meu amigo? Como é que vai? Muito bem Obrigado a vocês Até porque É importante a gente fazer essa participação E ir em loco Aqui no Edifício Palácio do Rádio Por quê? Porque você que é Precima atenção É você do Estado Ex-funcionário do Estado Estado público efetivo do Estado Aposentado do INSS Bem servidor público estadual Aposentado e pensionista do INSS Aqui nós temos um empréstimo consignado Com as melhores taxas Com as melhores condições do mercado E com uma estrutura excelente E com uma equipe de qualidade Para melhor atendê-lo Mexeu, liberou, aprovou A grana está na sua conta Para a CES Um abraço É isso que eu confio E já estamos de volta Com o seu Rota Cidadão 9-0 Muito obrigado A todos vocês que estão ligados Olha, meus parabéns Olha, vamos completar 16 anos É em março, não é isso, São Valerio? Em março vamos completar 16 anos Se Deus quiser Faremos um evento Vamos comemorar com as pessoas É dar aquele diploma Que a gente costuma dar Para todos esses Que se destacam Nas suas profissões Na área de segurança pública Bem caro Bem claro Na área de segurança pública Bacana, não é isso? Olha só Vamos agora voltar para a Cidade Nova Quero parabenizar aqui O Capitão Hugo E também quem é? O Sargento Júnior Sargento Júnior Capitão Hugo Estão fazendo uma faxina Ali na área Do 6º Batalhão Saiu o Coronel Josimar Do 6º Batalhão Foi para o Marajó Está um sucesso no Marajó E assumiu quem? O Capitão Hugo Que logicamente Está fazendo o mesmo empenho Mesma dedicação Tirando essa vagabundagem Da área ali Da Cidade Nova E você vai acompanhar agora Com a gente Beijo Estamos no 6º Batalhão Aqui na Cidade Nova Em Alendeu A polícia vai seguir Para mais uma edição Da Operação Força Extrema A subcomando Do Capitão Hugo Comando Aqui do Tenente Coronel Lopes A equipe vai seguir Pelo menos em duas viaturas Mais a viatura Do Sargento Júnior Partindo Para um alvo apontado Na missão Uma coisa é certa Hoje O criminoso Vai cair Porque a polícia militar Está vigilante E a Operação Força Extrema Tem apresentado Números positivos Neste combate A bandidagem Você acompanha agora No seu Rota Cidadão 190 Estamos seguindo agora Para a área Do Emopes Polícia Militar 6º Batalhão Chegando aqui Com o subcomandante Do batalhão Capitão Hugo Há uma denúncia De tráfico de drogas Na área do Emopes Vai ser averiguada Sem dúvida Tony Mais uma denúncia De tráfico de drogas Ali na ponte Do Emopes Um cidadão de bem Verificou Mais uma vez Uma movimentação estranha Nesse local Nessa localidade Fez a denúncia Através do nosso Charlie Móvel A gente montou Operação Hoje A minha viatura Junto com a do Sargento Júnior Operação Força Extrema Vamos para lá Se tiver alguma coisa De ilícita Vamos para a cadeia E a gente vai acompanhar Tudo com exclusividade De verdade No seu Rota Cidadão 90 Vejo com A constante Fiscalização Por parte da Polícia Militar Constante Incursões Aqui Eles ainda Tentam E por essa razão Agora Mais uma vez Capitão Hugo Mais uma vez Chegando aqui Neste lugar Aqui nessa ponte Onde vocês têm feito Um trabalho intenso Eu já tenho acompanhado Várias vezes Mas eles insistem E vir para cá E o resultado Está aí Isso Tony Mais uma vez Denúncia de tráfico Aqui Nós já pegamos Um tráfico Da vez passada Com esse elemento Aqui E a denúncia Novamente com ele Tráfico de entorpecentes Só que dessa vez Além do tráfico Nós pegamos um Aqui com quebra De monitoramento A gente ainda está Verificando a ficha Dos outros Se tiver mais um Em alguma situação Ilícita Também vai para a cadeia A gente está acompanhando Aqui Aqui Olha a quantidade De drogas Aqui encontrado Os policiais Fazendo Mais busca Diretamente Ao capitão Hugo Que um homem Estaria aqui Debaixo dessa ponte Vendendo entorpecentes Aqui ó Mais de Mais de 200 gramas De oxi Vários papelão Dinheiro aqui ó Uma grande quantidade De entorpecentes E dinheiro tudo trocado aí Aqui Só essa semana É o segundo tráfico Que a gente prende Os traficantes Tentam dominar Aqui essa área Da imóveis Embaixada do cinco Mas aqui não vão conseguir não A polícia militar Trazer a paz social O cidadão de bem Aqui é sexto batalhão Aqui não A gente vê aqui Olha a quantidade Gana dá para identificar Com essa droga Tudo oxi Tudo pedra de oxi Aqui ó Aqui mais de 200 gramas De pedra de oxi Bruta Aqui está bruta Aqui também está bruta E vários papelotes aqui ó Mais de uma aqui ó Tem mais quantidade De entorpecentes aqui Encontrada Aqui debaixo da ponte Do Emopes Viu aí Lembra que semana passada Pegaram o pica-pau Que disse que era Filho de um vereador Não sei qual era O desesperador Já não lhe deu Mas que o pai dele Ia tirar ele Na delegacia É complicado O que teu pai Tem a ver com isso É que nós omitimos O nome da pessoa lá Que não tem nada a ver Com isso Entendeu Ah eu sou vítima Da sociedade Ah pica-pau Cara de pau Você não é pica-pau Você é cara de pau Meu irmão Aí dá uma desculpa Todas várias vezes Foi preso Quero parabenizar o pessoal Todo do 6º Batalhão Parabéns por vocês Estarem aí no 6º Batalhão É uma área crítica É uma área que É que é muito empenho Eu tenho certeza Que vocês irão Cada vez mais Cumprir O que foi determinado Pelo comandante-geral Coronel de São Júnior Toda tropa de fontura Segue a risca Esse combate Parabéns a todos Os policiais do Estado do Pará Que com dedicação Põe sua vida em risco Para salvar a sociedade Então está aqui A minha homenagem hoje Lamentamos muito Semana passada Teve a morte De um policial Um vagabundo Dois foram Para a audiência De custódia do inferno Mas eu acho Que ainda tem mais gente Para pegar nessa história aí Tem mais gente Para pegar aí Fica pessoas postando lá Ah Sal nos pela Olha Isso aí vincula É o crime Tomem cuidado Mas tomem cuidado Porque senão O bicho pega O policial Não está no trabalho dele Para morrer não Está no trabalho Para cumprir ordem Cumprir a lei Entendeu Se você tem que ser preso Ou não Agora Meu irmão Enfrentou a polícia Logicamente E as consequências Vêm E são graves Bom Daqui a pouquinho Já já Você vai ter o Bora Cidade Estou me despedindo Do programa de hoje Muito obrigado Pela audiência maciça Do seu Rota Cidadão Não só no Pará No Brasil Mas no mundo inteiro Através do seu canal Do Youtube Muito obrigado a vocês Que nos acompanham E acreditam no nosso trabalho Olha só Mês de março Tem aniversário do Rota 16 anos Fiquem em paz Fiquem com Deus E que Deus proteja Nossas famílias Tchau Valeu Tchau 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 Tchau